Música Muito bem internautas, neste momento vou conversar com a Maral, ele que é um dos organizadores do baile da Garota Espoalto, escolha da rainha da Espoalto, este ano nove candidatas. Maral, o que esperar desse baile? Bom dia Leandro, bom dia a todos que estão curtindo o site aí, né? Então a gente tamo aí com um evento bacana, Garota Espoalto, né? Tamo aí à frente mais o Alan, toda a comissão organizadora da exposição de Alta Floresta. Tamo com o baile aí, este ano vai ser com certeza recorde de público, com essas lindas meninas, garotos que estão participando, e com o mega show que é o Manute, hoje está estourado no Brasil todo, graças a Deus aí tenho certeza que vai ser um ano que vai ficar na história de Alta Floresta e da Garota Espoalto. Como fazer para participar desse baile? Então, o mapa já está disponível, já está nos escritórios Areli, o pessoal pode procurar, já temos aí muitas vendas de mesa, graças a Deus, já abrimos o espaço para as meninas, escolheu, né? E agora já está liberado para o público. Então, assim, o pessoal que quer adquirir é só passar nos escritórios Areli, ali, né? Em cima da Academia Areli ali, e ver o mapa, ou está falando com a gente também, a gente resolve, tira foto, manda, né? E os ingressos, Leandro, depois do dia 19, vamos estar à disposição já, para todo mundo que quiser adquirir nos pontos de venda, né? Por enquanto, só está liberado as mesas, né? No valor aí de 300 reais para 4 pessoas, e os ingressos, primeiro lote é 40 reais. Além do show do Manute, existem outras atrações aí? Então, tem o show do Manute, aí vai ter o pré-show e o pós-show aí com o Marcos Barreto e com o Tiago Vinícius também. Muito bem, muito bem. Toda a parte de segurança, estrutura, o local este ano, mais uma vez, o parque de exposição. Isso aí, o novo barracão, né? Com a, com a, como se diz, ele vai estar bem amplo, né? Uma decoração bacana, né? Equipe de segurança total para atender todo mundo, né? Vai ter um tentador de metal, né? Pessoal. Então, assim, vai ser um baile para ficar na história mesmo aí. Contamos com a presença de cada um de vocês aí, para fazer presente nesse mega evento aí, dia 7 de julho, Garotas Pou Alta, né? 2018, com essas lindas garotas, a escolha da rainha, né? Da primeira princesa, segunda princesa, a madrinha. E depois vem um mega show aí com o Manute aí, né? Mais uma vez aí, em Alta Floresta. Pela primeira vez em Alta Floresta, né? Vai estar fazendo em Vilena, dia 6 e dia 7 aqui em Alta Floresta. Para ficar na história de Alta Floresta esse show aí. Amaral, obrigado aí pelas informações. Eu que agradeço aí, um abraço no coração de cada um. Vamos lá curtir com a gente, dia 7 de julho, no Parque de Exposição, Garotas Pou 2018 e depois no mega show com o Manute. Com imagens de Rudineis Balcheiro e Leandro Pereira para o Florestanoticias.com.